Bom, a gente vai falar sobre as etapas do processo de seleção. Todo mundo já deve ter escutado falar que um processo de seleção, ele nunca é rápido. E eu preciso compreender o que? Esse processo de seleção, ele vai acontecer em várias e várias etapas. Eu trouxe para vocês, de uma forma prática, o que hoje é mais realizado pelas empresas. As cinco principais etapas. Quais são essas cinco principais etapas? A primeira que a gente fala é a fase das entrevistas, as provas de conhecimento ou capacidade, os testes psicométricos, os testes de personalidade e as técnicas de simulação. Ou algumas, de uma forma mais prática, dinâmicas, como em algumas literaturas eles comentam. E aí a gente vai entendendo que dentro dessas cinco etapas, cada empresa vai estabelecer um prazo para isso. Às vezes você pode participar de um processo seletivo em uma empresa e esse processo vai demorar lá dois dias, esse processo vai demorar um dia, esse processo vai demorar meia hora. Gente, cada empresa faz o processo seletivo conforme o padrão que ela quer. E muitas vezes o resultado vai ser significativo para um lado e não vai ser para outro. Quando a gente escolhe uma pessoa para trabalhar com a gente, se eu faço um processo seletivo muito rápido, em questão de uma, duas horas, esse processo seletivo provavelmente não vai atender ao que as empresas buscam. E eu tenho certeza que a empresa que vocês estão almejando, ela tem um processo seletivo mais organizado. E aí a gente começa a entender que para eu poder falar de processos, a gente vai falar da primeira etapa que é, que são as entrevistas. As tão temidas, né? E por que ela vem primeiro? Já que a gente já falou tudo de currículo lá atrás, a gente precisa compreender que as entrevistas, elas têm duas, elas podem acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de forma dirigida com roteiro e de forma não dirigida, ou seja, sem roteiro. Para a gente entender esse processo, o que eu tenho que falar? Quando uma entrevista é com roteiro, o entrevistador já vem com o script pronto para te fazer uma batalha de perguntas. Então você provavelmente vai ter que falar do seu currículo, você vai ter que falar da sua experiência, das suas capacidades, o que você gosta, o que você não gosta. E nisso a gente vai começando a entender que a empresa já tem algum ponto de partida. Quando passa para o momento da entrevista sem roteiro, ou seja, não é uma entrevista dirigida, a gente também percebe que algumas perguntas vão acontecendo. E essas perguntas vão acontecendo de acordo com o desenrolar da conversa. Quanto mais preparado eu estou para aquele momento, essa conversa vai sendo mais prática. Então se eu tenho no meio do caminho algumas perguntas para fazer, algumas perguntas onde eu posso encaixar com a pergunta do entrevistador, eu dou a minha resposta e faço um questionamento para ele. Então essa conversa pode desenrolar de uma forma mais prática. Por que a gente fica tão temeroso com as entrevistas? Geralmente, a gente tem medo do que vai ser perguntado e o que vai ser respondido. Nossa, mas se eu responder alguma coisa que não está dentro do que é esperado, eles me mandam embora. Eles vão me descartar do processo. E como que vai ser? Nada é realizado de uma forma só. Tudo vai depender de uma série de comportamentos. Uma forma como você vai colocar a sua postura, como você vai responder, com a delicadeza ou a falta dela. E aí a gente vai compreendendo que esse composto de produtos, quando a gente fala de produtos, perguntas, respostas, o que a empresa quer? A gente se torna um produto para ela. Porque ela quer comprar aquele produto, mas ela vai comprar aquele produto que está em uma prateleira. Quando eu vou no supermercado, eu tenho vários itens para poder escolher. E nesse momento, a empresa tem várias pessoas para poder escolher para ela. E aí a gente se torna ali um algo para ser escolhido. Quando a gente tem algumas perguntas que a gente fica meio receoso, se eu respondo ou não respondo, como que eu vou responder, eu só preciso tomar cuidado em algumas situações. Eu nunca posso falar mal de pessoas, de processos, das empresas anteriores. Eu não preciso comentar situações de mercado, onde eu possa criar uma situação prejorativa para algumas pessoas. Mas a gente precisa falar o quê? A gente precisa falar a verdade. Agora, a verdade não precisa ser prejorativa. Então, não esconda a verdade do entrevistador. Porque hoje a gente fica numa sociedade, numa sociedade industrial, o mundo 4.0, como alguns já devem ter escutado, que a gente se conecta muito rápido. Grupos de recursos humanos, ele está em todas as cidades, em todos os tipos de empresa. E o que as empresas fazem hoje? Eles têm encontros onde as pessoas vão se conectando. Então, gente, é muito fácil das empresas descobrirem de uma forma impessoal algumas características que são apontadas. Então, às vezes, até numa informalidade, os recrutadores, eles buscam sim informações. As empresas, elas não dão informações negativas de funcionário. Para evitar processos por assédio moral, por denegrir a imagem da pessoa, nenhuma empresa hoje, ela dá acesso negativo. Mas quando você tem uma atitude positiva, a empresa vai ter uma conversa diferente com aquela pessoa. E se você não teve, às vezes, uma postura muito adequada, não teve um bom resultado na outra empresa, ela não vai fazer nenhuma consideração. Mas, consequentemente, a gente sabe que pode, o recrutador já conhece alguns traços quando a empresa não quer dar informação. Como nós temos empresas no mercado que não dão informação nenhuma, nem positiva, nem negativa. Mas, voltando para aquela informalidade, quando a gente está com os nossos grupos, a gente não comenta algumas situações? Então, esse receio que eu preciso ter. Eu preciso compreender que, se nesse grupo que eu estou, as pessoas, elas são informais, então eu consigo fazer esse encaixe. Se eu estou num grupo onde as pessoas, elas não dão informações corretas, eu vou me afastar. Então, o que eu vou começar a puxar? Se eu tenho, no meu processo das entrevistas, eu tenho que entender que o grupo de pessoas que estão me entrevistando, ela faz parte de um grupo muito maior. Ela tem acesso a muitas informações. E aí, a gente já começa a ficar um pouquinho mais esperto. Entre quais as informações que eu estou passando, o que realmente que eu estou falando naquele processo. E, sem a gente falar hoje, que a internet é um grande, né? É um livro aberto de que cada pessoa tem. Ah, mas o meu Instagram é fechado, o meu Facebook é fechado, o meu LinkedIn, está lá as informações todas bonitas. Gente, sempre tem o amigo do amigo que vai dar alguma informação para ele. Então, a gente precisa tomar esses cuidados na entrevista, porque eles vão juntando uma informação com a outra. A segunda etapa que a gente fala, são as provas de conhecimento ou provas de capacidade. Essas aqui, eu falo que são as minhas preferidas. Por quê? A entrevista é aquele momento que você vai pessoal. Você vai para falar das suas competências, você vai se apresentar, você vai fazer seu roteiro, né? Você pegou seu currículo, você fez ali a apresentação dele. E a gente vai para o segundo ponto, que são as provas de conhecimento. Ah, Luciano, mas na empresa que eu estava fazendo a seleção, primeiro eu fiz a prova para depois fazer a entrevista. Sem problemas. Como eu falei, cada empresa tem o seu processo seletivo definido. Aqui a gente está conversando sobre algumas literaturas, né? Eu baseei em algumas informações aqui nos livros do Quebernato, que é um dos escritores da área de gestão de pessoas, mais conceituados da área de gestão. Mas a gente entende que a minha empresa, ela pode escolher o processo seletivo que ela quer. Às vezes na prova de conhecimento, ela já vai excluir as pessoas. Outras preferem primeiro fazer entrevista para ir pontuando isso em cima de alguns conceitos. Então a gente tem duas formas de prova de conhecimento. A primeira delas que a gente fala são as provas gerais. O que isso demonstra para a gente? Se eu tenho conhecimentos gerais sobre cultura, raciocínio lógico e português. A língua portuguesa hoje é uma das mais práticas para a gente. Todo mundo que está fazendo processo seletivo, provavelmente está fazendo processo seletivo para empresas que estão no Brasil. Não estou fazendo processo seletivo para empresas nacionais. Estou fazendo processo seletivo para empresas multinacionais. Ela pode incluir uma prova aqui de línguas. Então tanto ela pode estar no conhecimento específico, quanto no conhecimento geral. E aí de novo, gente, é cada empresa. Eu coloquei a língua portuguesa, mas ela pode incluir outras línguas aqui. Quando ele quer saber de cultura geral, ele não quer saber se você tem um nível de cultura alto, um nível de cultura baixo. Mas ele quer saber também o seu nível de sociabilidade. O quanto você busca por informações, o quanto você busca por alguns acessos. Saber o que realmente está acontecendo no país. Para a gente poder entender sobre esse contexto, a gente vai percebendo que para eu poder falar sobre a cultura geral de alguma situação, eu preciso estar preparado para aquilo. Assim como o raciocínio lógico. Hoje as provas de cálculo acabaram. E o que eu quero no raciocínio lógico? A pessoa que saiba ler, interpretar, ter uma forma de fazer um pensamento mais sistêmico. E esse raciocínio é um dos critérios que têm sido colocados para muitas empresas. A forma como você consegue pegar uma situação, um problema e discutir em cima dela. Tem nada a ver com cálculo, né gente? Mas o raciocínio lógico nos permite em cima disso. Às vezes eu tenho uma situação ali que ela precisa ser discutida e resolvida. Ou chegar numa situação onde a pessoa consegue colocar o pensamento de uma forma mais prática, mais sistêmica e junto à língua portuguesa. A grande dificuldade das pessoas hoje é conseguir ler e interpretar. E aí você fala, ué, ler e interpretar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente fala do conceito da leitura, é eu conseguir fazer uma leitura, fazer um raciocínio daquilo. E a interpretação é o segundo ponto. E onde que a gente volta? No, bem dito, raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a consequência da leitura e o cuidado da interpretação que a gente tem. Se hoje a gente não consegue juntar esses dois tópicos, provavelmente a gente já começa a ficar fora de um mercado aonde tem tanta gente disputando. E existem várias técnicas para você trabalhar o raciocínio lógico. A primeira delas é você melhorar a sua leitura. E aí eu já trabalho junto a língua portuguesa e, por consequência, a cultura geral.